Hoje saiu o nosso Aldebaran de Touro Divino, e aí, será que ele vai me tá? Bem-vindo, Cavaleiros Amazonas, a mais um vídeo de canal do Nenksan, que saia o Eclito E tem muitos jogadores já estão sabendo aí que o Aldebaran de Touro saiu E nesse vídeo eu vou comentar pra vocês as skills dele Do que eu achei das skills dele, lembrando que ele está no servidor de teste Tem um videozinho aqui, pequenininho, que eu gostaria de apresentar pra vocês também Como ele tá bonitaço, o Aldebaran de Touro As skills dele também tá bem bonita, embora ele tenha umas duas skills, eu acho, animada Cara, tá fantástico, tá fantástico aí o visual do Aldebaran de Touro E pelo que eu percebi, ele pode ser um concorrente aí de upskill, né? Do nosso amigão verdinho, deixa eu achar aqui o nosso amigão verdinho Cadê ele? O famoso Shiryu Divino Ele não vai ser aquela vibe de atacante como o Aldebaran de Touro normal Ele vai tá com uma vibe de proteção, de aliados Mas também ele vai ter aquela vibe de dano Da mesma forma que é o Shiryu Divino, né? Então, bora lá conferir as skills dele e a gameplay Vamos lá uma conferida aqui na gameplay dele Olha o visual dele, esses quatro trecas aqui em volta dele Ficou muito estiloso, bem chamativo Eu não sei do que seria isso Eu não me lembro dele ter isso também Então a produção decente aí, uma qualidade que... De parabéns, viu? O visual dele tá muito foda Então aqui não tem muita coisa É uma gameplay de um minuto E depois eu vou comentar sobre as skills dele E sobre o que eu acho das skills dele Tá aqui com o layout da Saori, tá certo? Servidor de teste, lembra que ele pode ser buffado, né? Inicialmente eu não achei ele tão quebrado assim A gente tem que descobrir isso daqui, ó Que ele tira a alma do adversário Só que aí já volta a alma do adversário também Tá vendo que causa um dano lá na alma? Não entendi como é que funciona muito bem isso, infelizmente E ele também parece que vai ser outro que tem revive, né? Então você elimina ele E ele fica lá imortal também Tem um lance dele de contra-ataque Mas só quando acerta ele Ele vai ser um cobinho bem da hora aí Com yoga dourado Mas infelizmente aqui nessa gameplay Que compartilharam comigo Não tem, mas olha só Ele tem um contra-ataque em área, né? Diferente aí do Chiro Divino Porque a decente ela sabe balancear bem os personagens, né? Um personagem, embora possa ter a mesma estratégia Do que algum outro adversário igual o Aldebaran aqui Talvez de proteger os aliados e causar dano também Mas ele tem essa diferenciação aí de causar dano em área Vamos pegar aqui as skills dele Primeiro a skill base dele Tá com uma qualidade um pouquinho ruinzinha Mas eu vou tentar ler aqui pra vocês E tentar explicar o que que eu entendi Caso eu entendi alguma coisa diferente Deixa aí nos comentários, beleza? Porque aqui, cê tá ligado? Que a tradução do chinês é muita interpretação de texto também Então, o Estudiba Eu acho que deve ser Aqui no caso, o Aldebaran, tá certo? Que aparece essa palavra várias vezes O Aldebaran escolhe um lutador inimigo Com pressão absoluta Liberar, liberta-o como gigante Causando um ataque físico de 120% No seu level máximo E adicione 8% do seu volume máximo De pontos de vida Para adicionar danos Então, ele vai também causar dano Conforme o PV dele Como a gente pode ver aqui E ele vai aumentando o seu PV máximo também A mesma vibe do Shiro Divino, né? Que ele aumenta aí até 150% do PV máximo dele Se eu não me engano Resultando em danos que 100% de volta Como escudo ao corpo Ou seja, o dano que ele causou Ele vai recuperar em shield também O escudo não pode ceder A quantidade de PV máximo dele Então, se o Aldebaran tem 200 mil pontos de vida Ele não pode ter um shield superior A 200 mil pontos de vida Tenso, né? Inclusive, os status dele Estão altíssimos Antes de prosseguir aqui Deixa eu mostrar os status dele Vendo aqui os status dele Cara, ele tá com PV muito, muito alto Se eu não me engano Ele vai ser o personagem com PV mais alto Fora as defesas dele Vamos pegar aqui como padrão Nosso Aldebaran normal O meu já tá no level 80 Inclusive, já tem uma gameplay dele Quem sabe faça uma live agora do Aldebaran Já fazendo um outro time com ele também Olha só O PV do Aldebaran é 17 mil Ele vai pra 19 mil Aqui é 518,663 528,621 Vai ficar com a defesa mais ou menos parecida Se eu não me engano O personagem tem maior PV do jogo É o Shion, se eu não me engano Mas também tem 17 mil Se eu não me engano E o Aldebaran novo aí Vai ser o personagem com maior PV no jogo Vamos ver aqui O Shiryu Divino também Que tem um PV altíssimo 16 mil Então Vai ser o primeiro aí Chegando nos 20k Como vocês podem ver também O dano dele Ele vai ter um ataque físico C Mas, como vocês puderam ver Ele vai pegar aquela mesma vibe Dano adicional Conforme o seu PV Isso é bem interessante Já que ele é um personagem defensivo Então, quanto mais sobrevivência Ele tiver, melhor E quanto mais PV também Mais shield ele vai ter Mais dano ele vai causar E mais shield ele vai receber Olha só Que loop interessante, né Só que aqui também Pode ser um erro de tradução Então vamos falar aqui Ele fala aqui 8% máximo de dano no sangue Ou seja Pode ser esses 8% Que ele causa Não seja de dano adicional também Então já muda Essa vibe que eu acabei de explicar Que ele vai Ficar causando um grande dano Seu ataque base Ele só vai ganhar Um shieldzinho mesmo, né Isso aí favorece mesmo Com duplo turno Nós podemos pegar aí O time de Artemis E o XMM Que não é mais a Artemis Vai ficar bem da hora Não vamos saber O tão efetivo que vai ser Essa skill base A menos que ele tenha Um adicional de dano aí Conforme o seu PV, né Uma das interpretações Que eu fiz aqui Mas caso não O dano vai ser bem fraquinho Pelo que parece, né 120% Então vamos conhecer A sua segunda skill A colisão de força O Aldebaran escolhe Um lutador inimigo Para fazer o seu melhor No pequeno universo Então tá, né Ataque diretamente E tira a alma do corpo Igual a gente viu ali Na animação bonitaça O corpo O corpo do corpo Nada a ver Aqui ele diz Que a alma fica fora do corpo Durante duas rodadas Mas a gente não sabe Se essa alma fora do corpo Vai contar como um stun Um controle Um exílio Embora não pareça que é exílio Porque o personagem ainda Fica no jogo Para tomar dano Como nós podemos ver aqui A alma está lá Com seus pontos de vida E o corpo também Tá com seus pontos de vida Será que Quando a alma Voltar para o corpo Ela vai sofrer Vai acumular o dano, né Tipo um triângulo de ouro Então todo o dano Lá causado na alma Vai causar aqui No corpo Isso é interessante Para quem? Atacantes em área, né Então é como se dobrasse o dano Aí naquele que tá Com sua alma Fora do corpo Atualmente Arashiki Tanatos São dois atacantes em área Bem presente Agora Para atacar um diabo único Não sei se vai ser Tão interessante assim Até mesmo o milo divino Olha só Ainda mais Que a alma Fica duas rodadas Fora do corpo, né Mas aqui Ela volta rapidinho Não entendi Aqui fala Que ele causa 200% de dano No level máximo Mais 10% de dano No volume máximo De ponto de vida Eu acredito Que seja o ponto de vida Do Aldeba E não do inimigo Essa parte de vermelho Aqui Além de confuso Eu não consegui entender Aqui fala sobre A alma, né O espírito e a alma Herdam o atual volume De PV total Do corpo E mantém o mesmo O inimigo Não seleciona O inimigo Fica não selecionável Tem a alma Que foi marcada Do corpo Para sofrer apenas dano Ou seja Será que ele está Controlado aqui Ou não Seria interessante, né Já muda bastante A vibe Que é o cheiro divino Já que o cheiro divino Não controla, né Ou quando o volume De ponto de vida Do espírito E da alma É zero O corpo de Kar O corpo não é protegido direito 100% dos danos reais Ao espírito e a alma É tipo assim O dano que a alma sofreu Pelo que eu entendi aqui Ele vai causar Em dano real Ou seja Não pode ter redução de defesa Quando a alma voltar para o corpo Então é um pouquinho confuso Isso aí vai ter que ter Algumas gameplays Mais interessantes Do que essa daqui Que eu consegui Para vermos Como isso vai funcionar E ver se essa vibe Que eu disse também Sobre atacante sem área Vai ser legal ou não A sua skill 3 É uma passiva No início da batalha Aldebaran vai correr O seu enorme escudo Forma uma proteção sólida Por trás De cada membro da equipe Que não parece aqui Essa proteção Na animação Fica tudo aqui Atrás do Aldebaran Como nós podemos ver aqui Quando o escudo Estiver presente no campo 30% do dano A equipe Será causado Pelo que eu entendi aqui Quando o escudo Estiver presente no campo 30% do dano Será absorvido Ou compartilhado Com o Aldebaran Mais ou menos A vibe do Shiryu Divino Mas Shiryu Divino Compartilha com dois Aldebaran vai compartilhar Com o time inteiro Tá vendo aí Por que eles parecem um pouquinho Os escudos duram Por duas rodadas Então tem um limitador Aldebaran vai brilhar mais Na rodada 1 E na rodada 2 Isso aqui Já parece que o counter do Alonik Tá dando muito hit kill Fala sério Isso aqui ficou confuso O Aldebaran compartilha Ou compartilha Ou compartilha Tá um mês de cada Essa parte aqui O Aldebaran desaparece Quando perece Ou deve ser o escudo O escudo Quando a gente viu o Guilty Sacrificando lá O Aldebaran o escudo some Ou seja Perde a proteção Se o inimigo quiser focar O Aldebaran primeiro Ou dar um hit kill nele Com aioulos Um xion de ouro Por exemplo Hit escudo né Mas a gente viu Que ele ainda continua vivo Mas sem o escudo Ou seja Sem compartilhamento De dano Eu acho que aqui É quando o Aldebaran perecer Ele permanecerá Na guerra Ou seja Na luta Como um espírito Mais ou menos A vibe da Athena No campo E sem nenhum dano Todos os jogadores Não podem escolher Aldebaran Não a maneira De controlar O Aldebaran Ao mesmo tempo E aqui eu não entendi Essa parte aqui Invasão é como fogo A invasão é como fogo Nada a ver Lendo aqui As suas skills A gente vê Que é uma skill Muito importante Ela tá bem upada Já que o foco dele Vai ser o compartilhamento De dano A redução de dano Na equipe Mais ou menos A vibe do Shiryu Então 30% Do dano Sofrido pelos membros Da equipe Serão compartilhados Por Aldebaran Ou por escudo Que aqui Vocês podem ver Que tem duas tradições A mesma palavra Habilidade nome técnico Inflige mais 26% De dano A um inimigo Pelo que eu entendi aqui Ele ignora esconder Proteger Forçar o ataque Eu não sei se aqui Seria tipo um buff Na hora que ele está Na forma imortal Também Tá certo Mas aqui tá falando Que ele ignora aí Esconder Invisibilidade Compartilhamento de dano Que esse proteger aqui Deve ser o compartilhamento De dano E redirecionamento Que é tipo O nosso amigão Yoga Dourado Forçar o ataque Deve ser o Yoga Dourado E pra fechar A última skill Do Aldebaran Quando o Aldebaran É ferido Há uma probabilidade De 30% De atacar A fonte Do ataque inimigo Se o campo Um lutador inimigo For eliminado Do espírito Por um impacto De força gigante Eu não sei se essa Força gigante Seria o contra-ataque Dele Tá certo Ou pode ser Alguma das outras Duas skills dele A skill base Ou a skill 2 dele Mas eu acho Que deve ser aquele Que ele dá o ataque em área Que ele pisa no chão Mas como o nome Da skill aqui Tá diferente daqui Então Que difícil né Então o Aldebaran Vai bloquear o espírito Coalte Não sei o que que é isso E prioridade Anti-strike Ataca a alma Parece que ele vai ter Um efeito adicional aqui Que eu não consegui entender E pelo Google Tradutor aqui também Não me ajudou muito né Então vamos tirar Uma conclusão Do que eu achei Da primeira versão Do Aldebar Já que ele poderá Sofrer outras versões Também Como acontece de praxe Eles buffam O personagem Pra ficar um pouquinho Mais balanceado Aí no PVP Mas antes Eu espero que vocês Estão curtindo a vibe do vídeo Pra deixar seu like Sua inscrição E se possível Compartilhar Pelo que eu entendi Do Aldebaran Ele vai ser um personagem Que vai buffar A defesa de todo mundo Podemos dizer assim Já que ele vai transferir O dano pra ele Então cara Isso é bem interessante né É mais ou menos A vibe do Xion Mas o Xion De Sapuri Ele tem aquele lance Que a gente Tem limite né Atacou o inimigo lá Três vezes Ele já perde aí O dano A redução de dano O Aldebaran As duas primeiras rodadas Ele vai ficar aqui Com o seu shield Protegendo todo mundo E outro detalhe Se o inimigo Quiser atacar O Aldebaran E não vai Tipo Vai causar o dano Inteiro Ele tem a chance Ainda de contra atacar Cara Isso é bem interessante Porque ele vai ficar Com o Yoga Dourado Por exemplo Combo bem chato Também E se você não quiser Focar o Aldebaran Você vai ter mais dificuldade Em eliminar O inimigo Porque ele vai estar Transferindo Na rodada 1 e 2 O dano pra ele também Então somente Na rodada 3 Que ficaria mais viável Atacar Tentar eliminar Alguém do inimigo Então podemos dizer Que um Vamos lá Um aluno De 150 mil de dano Ele bateria um pouco Mais de 100 mil Não 110 mil de dano Um dano aí De 100 mil Causaria aí 70 mil Nos aliados Então cara Eu gostei pra caramba Da vibe do Aldebaran Ele não veio Com aquela expectativa De causar grande dano Como é ele atualmente Ele ficou com uma vibe Mais de suporte Ele ficou bonitão O design dele aqui Mesmo com essa qualidade Bem ruizinha Que foi baixada aqui No Discord Pelo que parece De quem me passou Mas é isso É um pouquinho do Aldebaran E sobre a estratégia Do que eu acho dele Comenta aí O que você achou do Aldebaran Ele atendeu um pouquinho A sua expectativa Ou ele foi totalmente diferente Do que você imaginou Infelizmente Aqui a gameplay Não ajuda muito Mas em breve Teremos mais gameplays aí E mais galera Trazendo conteúdo aí Do Aldebaran Beleza? Aqui pelo menos Já deu pra entender Um pouquinho De como que funciona As skills Precisamos ver Mais gameplays dele Pra gente ver aí Algumas coisas a mais Sobre atacando ele Ele vai dar o contra-ataque Dele vai ser o En-Area Vai ser o ataque base Vai ser o ataque dele O segundo Que ele tira a alma O ataque base dele Vai aumentar o dano Conforme o seu PV Ou não Lembrando que a gente Vai conseguir perceber isso Pelo aumento do shield Que pela descrição Ele aumenta a quantidade De ponto de vida dele Toda vez que ele usa O ataque base dele também Mas é isso Esse foi o vídeo de agora Espero muito que vocês Tenham curtido a vibe do vídeo Lembrando que esse é o segundo vídeo De hoje Que saiu Antes de anoitecer Eu já postei o vídeo Do que eu acho Que o Kayn Vai mudar no meta Se você ainda não viu esse vídeo Vou deixar indicado Nos cards Que o Kayn Caso ele Podemos dizer Ving no PVP Ele vai ter Algumas alterações Fortalecendo alguns personagens Paraquecendo outros E de quem poderá Beneficiar E enfraquecer o Kayn também Se você está um pouquinho Perdido sobre o Kayn Cola lá no vídeo anterior Eu vou ficando por aqui Para mais vídeos Que vocês estão ligados Eu tenho alguns Vindicados nos cards Esse daí na tela Valeu e fui Eu vou ficando esses